cada vez mais atual. Morango com iogurte, mel e aveia, morango com chocolate, frutas amarelas, banana, abóbora com coco e ainda salgadas. As barras de cereais fazem parte do dia a dia de Regina e a universitária revela que já experimentou mais de 20 sabores. O consumo com frequência começou há dois anos. A minha colega me mostrou uma, aí eu gostei, era de pêssego, aí eu gostei e passei a consumir. Regina diz que está fascinada pelo produto e sempre busca os novos sabores e conseguiu adeptos. Um dia eu falei para minha irmã, porque ela é estudante, ela sai, fica muito tempo fora de casa, ela faz cursinho, aí eu falei aqui, experimenta essa aqui para ver se você gosta, aí ela gostou e passa a carregar. Há relatos de que as barras de cereais foram descobertas por um navegador na Polinésia em 1985. Depois, passaram a ser produzidas em grandes caras para alimentar os viajantes em alto mar, por serem práticas e de fácil conservação. No Brasil, o produto surgiu em meados dos anos 90. O avanço tecnológico conseguiu compactar os cereais com as frutas, mas essa pequena novidade pode esconder grandes problemas. É preciso ficar atento à tabela nutricional, verificar as calorias. Tem que olhar também o sódio, tem barrinha que não tem sódio, já tem barrinha que chega a ter 120 miligramas de sódio, para o hipertenso não pode, não é bom. E há uma diferença entre as barras de dietes e dietes. O light é restituído de 25% de calorias, então menos 25% de calorias. O diet já é 100% de sacarose, já não tem, já é para diabético. As barrinhas não são apenas para os que querem enganar a fome. E sem perder a forma, existem aquelas próprias para atletas, as ricas em carboidratos e proteínas. Para quem pratica atividade física, tem que estar consumindo as hipercalóricas, que são as ricas em carboidratos. Essas ricas em carboidratos justamente para estar restaurando o glicogênio muscular, que foi feito durante a prova, para melhorar a performance, para dar energia para a pessoa conseguir chegar até o final da prova. E após a prova também, essa prova é o exercício físico extenuante, pode ser mountain bike, uma musculação. Para a dieta ou mania não importa, elas estão cada vez mais invadindo o mercado e o gosto do consumidor. Por dia, mais ou menos, nas barras de cereal, vendemos umas 20, mais ou menos. Tem um público-alvo ou não? Não, não, é todo tipo, é de criança, idoso, não tem muita idade não. Então, é uma resposta, né? O senhor... O senhor...